Porque não existe investimento a curto prazo. Qualquer tipo de investimento só vai fazer sentido quando eu faço no longo prazo. Então aqui a gente já consegue entender um conceito fundamental. Investimento é longo prazo. Curto prazo, ninguém controla o preço desse negócio. É totalmente randômico, é totalmente aleatório. Então, essencialmente, curto prazo é especulação. Longo prazo, aí sim é investimento. E eu vou ter que faça uma reflexão. Eu quero que faça uma reflexão agora. Já ouviu falar em algum bilionário especulador? Ouviu falar em algum especulador que seja bilionário? Eu nunca ouviu falar, confesso. Talvez tenha, pode ser que tenha, mas eu nunca ouviu falar. Agora, um bilionário investidor, te ouviu falar? Basicamente, todos os bilionários são investidores. Todos. Por que eu digo pra tu fazer essa reflexão? Porque quando tu pega, por exemplo, pessoas bilionárias, tu vê assim, poxa, o que um bilionário fez pra chegar onde ele chegou? Tu consegue ver se isso tem potencial de dar resultado. Se eu não conheço nenhum, ou se eu não conheço cinco, ou se eu não conheço dez especuladores bilionários, talvez esse não seja um bom caminho pra eu seguir. Agora, se eu sei que todos os bilionários são investidores, e grande parte deles também são empresários, talvez faça sentido eu ir por um desses caminhos. Só que como o nosso foco aqui tá na renda passiva, se eu for empresário, eu tenho que trabalhar pra gerar dinheiro. O foco na renda passiva, quando a gente fala de investimento, é eu ser o investidor. E aí